Oi oi, focarim de focarimais, e aí como é que vocês estão? Gente, olha onde estou. Estou aqui arriscando a minha vida no Parque de Diversão. Cadê, gente? Estou no Parque de Diversão hoje pra gravar vídeo, né, pro canal e tudo mais. Então aproveitei, vou fazer um vlog super legal pra vocês, gente. Vem vários vídeos hoje, acho que quase um todo, eu acredito. Tem uma casa do terror, tem montanha-russa que dá lucro, hein. Gente, tem isso aqui, tipo, fica girando, tá ligado, né? Só coisa legal, não é isso. Parque de Diversão hoje pra gravar vídeo, né, 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 né Galerinha, agora a gente vai nesse que gira, tá ligado? Guilherme, por favor, mande isso. Samba. O Lucas chamou de outro nome, mas eu conheço como samba. Gente, é aquele brinquedo que é um ciclo girando, tá ligado? Agora a gente vai nele. E a Giovana fica em pé no meio, né amiga? Amiga, certeza. Amiga, confia. Eu tô com leve medo e eu vou com o meu celular. Então vai dar mais errado do que isso aí ia dar. É isso aí, olha, bom, eu vou falar. Esse é um rabbi, a gente vai dar mais no meu celular. Pronto. Fomos, gente, olha, deu muito certo, a gente começou a, eu pensei que eu ia voar, Tiara também quase voou, fala, amiga, eu faço ruim na show, gente, pelo amor de Deus, isso ia dar muito errado, agora a gente vai na montanha posta, e, cara, eu tô com medo, tô com medo, e eu vou para mim, já se vamos lá, galera.